Bem, hoje foi o prólogo, o primeiro dia aqui no Brasil Ride. Estava muito bem familiarizada com o percurso, por ser bem técnico. E acho que foi o esperado para nós e eu tentei respeitar o máximo possível do ritmo da Vivi. A Raiza foi uma super parceira hoje, me mostrando a linha, esperando quando precisava, me dando incentivo nas subidas finais, quando eu precisava de muito incentivo para conseguir andar no ritmo dela. Mas, assim, essa vitória de hoje é só uma vitória do primeiro dia. Claro que estamos muito emocionadas, mas ainda tem seis dias pela frente, amanhã a etapa rainha, o negócio começa para valer. Eu acho que essa vitória de hoje para a ultramaratona não conta muita coisa ainda, mas amanhã o bicho pega. Vamos largar com a camisa de líder que vai ser bem legal. É isso aí, valeu pessoal.